Olha onde eu vim parar hoje, no shopping Santa Ursula de Ribeirão Vou filmar um pouquinho lá de dentro pra vocês, pra quem nunca vinha aqui Assim como eu, porque eu também nunca vim, gente Vamos ver como é que é esse shopping aqui O estacionamento já é bem diferente lá do de Franca, né? Aqui é todo certinho Sejam bem-vindos! Gostei dessa parte É o objetivo de uso de máscara nas dependências do shopping Respeite as vagas sinalizadas Utilize... Salve, salve, galera! Pra você que tá chegando agora, seja bem-vinda no canal Prazer, eu sou a Emili Santos Já vai se inscrevendo aí, pra não perder nenhum vídeo Gente, eu nem ia gravar, porque Olha o jeito que eu tô, tô toda simples Mas já, eu vim aqui no shopping Ribeirão Eu vim pra, parei pra comer E pra usar o banheiro E eu vou aproveitar e mostrar um pouco do shopping aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Se liga no vídeo, hein? Roda a vinheta! Gente, logo entrando aqui Olha que gracinha esses cachorrinhos, gente Olha aqui, que fofinho Olha ali, aquele ali sozinho Alô, que bonitinho Eu quero um... Ai, gente, para Já queria parar aqui pra pegar Um cachorrinho pra mim, né? Lógico Amor, essa é a primeira vez aqui nesse shopping também Esse é, amor Gente, que shopping gigante, sem maldade Olha isso A gente tá lá embaixo e ainda tem isso aqui tudo pra subir Meu Deus Meu Deus Olha o banheiro O banheiro tá tão cheiroso, gente Sério, tá um cheiro mal bom De limpeza A branca tem que dar valor, ó Aqui tem que pagar o estacionamento Senão não sai Paramos pra comer Porque esse dragão aqui só pensa em comida A gente vai comer agora Vai comer um becazinho mesmo Gente, aqui é enorme Mas não dá pra mostrar agora Porque tem pessoas perto Mas depois eu mostro aqui pra vocês Toda vez eu tenho que pedir isso aqui a mais, ó Eu amo cebola empanada, gente Vocês gostam? Eu sou apaixonada Gente, tem esse espacinho aqui Gente, aqui é muito cheiroso, cara Tá mais esse prédio, ó Olha a visão que a gente tem daqui Olha o piscininho ali do vizinho Vamos lá, amor Gente do céu Esse shopping aqui é top, não, sério Eu tô assim Apaixonada nesse shopping, sério Gente, aqui dentro tem até academia lá em cima Ah não, tô passada Tô passada com esse lugar Gente, logo aqui no segundo Já tem Hachuelo Ali onde as mulheres ficam belas Na Santa Selhas Gente, ainda nesse segundo andar Ó, tem várias lojas Tem a loja da Kings ali Aqui tem a Max Games Pandora Cacau Show Tem outro lugarzinho aqui também Pra comer Ai, gente Sério Até cansam Fala pra vocês, viu? E eu tô morrendo de medo De chegar ali embaixo E ainda não achar o carro Porque o estacionamento é imenso Ó, lá de baixo Tem loja de prata Coisas de eletrônico Pra lá tem muito mais loja também Que nem vai dar pra mim ir, gente Porque senão vai demorar horrores Onde de cá Tem boticário Tem de colchão Vivo Polishop Essas aqui tem lá também Isso aqui é coisa pra casa Lupo Gente, no de baixo Olha que legal Tem esse Esse lugar aqui Que vende hambúrguer Que é tudo mais antigo, sabe? Achei super legal Até o formato dele por fora Olha que top Achei muito top Ó, aqui nesse andar Tem a loja da Kipling Ibiza Tem a Hering Tem a World Tennis Tem várias aqui, gente Claro Tony Toys Tem uma que eu não sei nem falar o nome Porque eu nem nunca vi Ai, gente Achei a loja que mais atenta A minha cabeça agora Melissa Ai, olha quanto Melissa linda Pera aí Gente, é essa Melissa aqui Que eu quero agora Topíssima demais Olha essa loja, ó Só produto pra cabelo Tem a Copenhague MG Sports Chega no último andar Que tem a Rainer Que inclusive a gente até perguntou Onde que paga o estacionamento Que a gente não sabia Mas agora é hora de pagar E ir embora, né, gente O elevador Que vergonha Ai, ai A visão que a gente tem Daqui debaixo É essa Gente, que máquina chata Tem que ter a nota por nota E aqui a gente ficou Só um pouquinho e sumiu A gente ficou só um pouquinho E vamos pagar Seis reais Você acredita? A gente acabou de chegar Praticamente Faz parte, né, cada shopping Com seu jeitinho Eu falei pra vocês O tamanho que é Esse estacionamento Ai a gente que nunca veio Fica perdido Porque É muita coisa Meu pai amado Mas eu achei muito lindo, ó Tem a saída dali Tem saída de cá E aqui, igual eu falei pra vocês, né Tem o cartão no bilhete Aqui tem que pagar, gente Aqui não é de graça, não Muito bonito, né Adorei Chapeim Santa Ursula Está de parabéns E é isso, amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Gente, pra achar esse carro Foi difícil Porque tem muitos lugares aqui pra guardar Sério É muito gigante Então é isso, gente Se vocês já vêm aqui nesse shopping Comenta aqui embaixo Comenta o que vocês acham também Porque eu achei muito top E... E é isso Um beijo Fala tchau, amor O que a galera tem que fazer? Sim, inscrever Curte, comenta Faz tudo, gente Faz tudo aí Que vocês vão ajudar demais Um beijo Até a próxima E fui!